Bom pessoal, se você ainda não fez isso, está na hora de tapar a boca do carburador no coletor de admissão, colocando uma fita crepe, porque de agora em diante é uma porta de entrada, para sujeira, para tudo que possa prejudicar, até uma ruela, uma porca, cair aí dentro, já era, então a gente tampa com a fita crepe, e permanece assim até o dia que vai funcionar o motor, costuma tampar também na parte do escape, está aí tapadinha, pode até reforçar por mais uma tira transversal, fica bom, nesse caso aqui nós cortamos essas orelhinhas das juntas de gotiça, porque a tampa, você pode ver que ela tem uma tampa de fabricação nacional, uma cópia, e ela não tem provisão para colocar essas orelhinhas, nas tampas originais, de chapa principalmente, elas servem para alinhar a junta, agora você dá uma limpadinha contínua, na aba do cabeçote, é onde a tampa vai, a junta da tampa vai trabalhar, né, e o mesmo você faz na tampa de válvula, que é para a junta aderir direitinho, se tiver alguma pureza, óleo, qualquer coisa que esteja nessa superfície, vai atrapalhar, a junta não vai aderir, até mais numa tampa dessa vocês verem que é aquelas tampas, né, que o pessoal fabrica no Brasil, que ela não tem aquela, aquele trilho para encaixar junto, e aí você tem a opção de usar aquela cola para motores diesel, aquela cola que vem no tubo, geralmente, é preto e amarelo, ou silicone. Eu adotei aqui na oficina a utilização de silicone, de alta temperatura, e a gente passa só na tampa, o que acontece, a junta vai aderir na tampa, e quando você tiver que fazer uma manutenção, regular a válvula, quando você tirar a tampa de válvula, a junta vem nela, você consegue tirar e colocar a tampa, sem ter que trocar a junta, eu peguei motor para regular a válvula, que a junta estava colada na tampa e no cabeçote, ou seja, trocou a junta, aí passa uma camada digital, esse tipo de espessura de camada de silicone, você por tempo, você vai pegando o macete, no início pode até ser que fique um pouco exagerado, mas depois você vai dosando e bem, o importante é não deixar de colocar, tem gente que monta a tampa de válvula também sem cola, né, só com a junta e a junta fica boa lá dentro, aí o que a gente faz, você vê que a junta está com aquelas orelhinhas aparadas, a gente coloca na tampa, sobre esse pôr, e põe os parafusos que vão fixar depois a tampa no cabeçote, a gente coloca uns furos para alinhar, principalmente numa tampa dessa, né, que não é uma, que foi feita por injeção, né, não é um modo injetado, já foi fundido na areia, então ele tem algumas deformidades, coloca o parafuso, aí você vê que a junta vai ficar no lugar, e vem e pressiona levemente a junta, e encontra o silicone, dependendo da temperatura no dia, 5, 10 minutos, o máximo é o suficiente, para você poder instalar a tampa, depois que você coloca o silicone, aí vai, alinhadinho, perfeito, depois que você espera um tempinho, que é o gran finale, mostrar um lado assim, um lado só, que o coxo, porque o outro lado é igual, por isso que tem que estar bem grudada a junta, porque você vai se ver, uma luz é ela para um lado e para o outro, se a junta não tiver presa, ela pode colher, aí dá vazamento de óleo, coloca os parafusos, coloca no dedo primeiro, aí depois geralmente você aperta com a chave L, vai apertando e cruzado, né, primeiro um de baixo, depois um de cima, vai dosando, é, tem o torque certo, naquela tabela que a gente tem aí no e-book, mas no caso dessa tampa, como é uma tampa, eu volto a falar, não é original, você vai apertando e vai sentindo na mão o aperto que você está dando, se você ver que o aperto está ficando fia, né, antes da junta começar a ser expelida para fora, aí você dá aquele apertinho final, já é, tá vendo, aí pelo fato dessa tampa não ser original, nós tivemos que apertar um parafuso ali no canto, com essa chave, porque a L não entra, problema de função, mas o resultado final, pelo custo da tampa, achei até que foi bonito, tá vendo, ali não entra a L, vem, vai checando um por um, tenta deixar o 5 com o aperto final, igual, é isso aí, colocou o respirinho, está finalizada a instalação da tampa de válvula, do lado do passageiro.